Vezes que a Aeon demonstrou o quanto se importa para a opinião dos Kids Part 1. Vezes que a Aeon demonstrou o quanto se importa para a opinião dos Kids Part 1. Vezes que a Aeon demonstrou o quanto se importa para a opinião dos Kids Part 1. Tem mais. Não coloquei para o vídeo não ficar muito grande. Parte 2